Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a forma clara como em algumas das nossas dúvidas vimos, de facto, uma resposta. Queria sovar a garantia pública que deu aqui que não haverá impedimento de renovação das bolsas de investigação para os casos que aqui citei, portanto eu acho que isso é uma garantia que é importante que seja dada, mas queria focar-me num dos pontos que me parece essencial e que o Sr. Presidente não teve provavelmente por falta de tempo a ocasião de poder responder e que os outros colegas, os Srs. Deputados também já abordaram e que é justificação para aquilo que se passa com os concursos para emprego científico. A FCT não pode ser a entidade que dá o mau exemplo e eu acho que quanto a isso estamos todos de acordo. Não estamos de facto em fase de discussão da lei, estamos em fase de cumprir a lei. Mas se a FCT não o faz, é por alguma razão e eu quero perceber aqui, de forma clara, com a mesma clareza que respondeu às outras questões, porque é que não o faz? Qual é a justificação para a FCT não abrir os seus próprios concursos? Uma vez que a lei já existe, existe para ser cumprida e não há, no nosso ponto de vista, naquilo que é informação pública, matéria que justifique essa situação. Depois queria perguntar mais, pedir uma coisa. O PSD tinha um projeto de resolução com várias propostas que incidiam precisamente na questão da FCT e gostávamos de perguntar em que o Parlamento, e em particular este grupo parlamentar, pode ser útil para ajudar a resolver algumas situações até de ponto de vista orgânico que a FCT possa ter. Nós verificamos o quê? Verificamos que a FCT tem um trabalho que é absolutamente inestimável nesta área e tem sido um parceiro sempre, ao longo de muitos anos, do desenvolvimento do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, mas vai tendo também as suas insuficiências e há sempre um campo que é um campo de progresso e, portanto, de desenvolvimento, em que o Parlamento e o grupo parlamentar podem ser úteis para ajudar a dirimir essas insuficiências. Muito obrigada.